Você vai querer tomar sopa, Valito, você já comeu. O que que alguém que vem na casa de um ser humano, quando um ser humano vai almoçar? É só pra filar boia. Olha como o Valito tá pesado, você tá de coelho. Tá vendo? E aí, Filho? Firmeza, meu. Opa, e aí, como é que tá? Tudo, vai devagar que você é grande. Fala aí, tudo bem? Tudo jóia, velho. E aí, a Nila conhece o Filho? Oi. O Filho tem o... Conhece? Filho? Como é que é o nome dele? Filho? Filho? Você não sabe quem é? Não. O Filho tem aquele grupo que canta do cowboy, viado. Vem, senta. É o Pão Cradão? O Pão Cradão? O Pão Cradão? É você, meu? Eu não tô acreditando. Oi, Filho. Tudo bom? Oi, Filho. Ai, Filho, mas peraí, o que que tá fazendo na favela? Tu não tá milionário? Eu tô nada. Tá, tá milionário. O que é esse problema no grupo aí? Problema no grupo? Problema no grupo. Ah, que chato, hein? O que é que aconteceu? Que trio? É esse trio que você tá falando? Não, o grupo, o que faz de coisa? Mas peraí, você canta no grupo ou você é todo do grupo? É, o cowboy viado. Não, ele dança também, faz de coisa um grupo todo. União total? União total? Ah, oi, eles fazem o jogo aqui na favela. Senta aqui, Filho, senta aqui, fica à vontade. Senta aqui, Filho, senta aí. Fica aí, eu vou fazer. E aí, o que aconteceu, Filho? Me conta aí. Fica aqui, hein, meu filhote. Aqui. Ô, o problema aqui é que minha mulher tá grávida. O que problema é esse? Não começa a acabar de falar. Ué, não tem nada a ver problema com gravidez. Fala, Filho. Com o seguinte, meu nome, minha mulher tá grávida e eu precisava logo mais substituir ela. Porque ela canta, dança, tal, e eu fiquei sabendo que a sua mulher, ela canta, dança e fez um curso aí com o tal de Carlinhos de Jesus. Eu canto, eu danço. É, mas o que eu tô vendo agora, não é o seguinte, que essa mulher não fala nada com nada. Não, 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 querido, deixa eu te explicar uma coisa, vou inclusive te servir uma sopa. Deixa eu te explicar uma coisa. Carreira, eu te falei que ia acontecer alguma coisa pra mim hoje. Carreira artística. Como é teu nome mesmo? Filho. Filho? É comigo mesmo, então eu cuido de perto, você não se preocupa. Ah, quer dizer que agora você se interessou? Hã? Agora você se interessou? Como agora me interessei? Ah, sempre me interessei por carreira artística, meu amor. Se retrate com ele agora. Hã? Se retrate com ele. Peraí, Nuno, peraí, eu não vou gastar dinheiro com fotografia antes de assinar o contrato. Tu pode assinar o contrato comigo ou não? Não, mas se também, se eu sou uma mulher que nasce pra brilhar, eu brilho. O negócio é o seguinte, eu mandei ela se retratar, ela achou que fosse pra tirar foto, esquece. Depois que ela tirou... É, menina, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que foi? O que que foi? O que que foi? E aí, tu tá com esse problema? É, tô com esse problema aí, então... Isso não é problema, é só a sua solução. Conta comigo. E cadê o que eu quero? Agora eu quero saber como é que é esses quebrilhar. O pessoal tá aí, quer ver? Cadê? E aí, galera, chega aí. Entra aí, entra aqui, ó. Não vai fazer isso, não vai pra todo mundo não, hein. Entra mais aí, ó. Oi, menina. É que bonitinho. Você é o cowboy que engana a carreira? Essa aqui não. Essa aqui é minha mulher, ó. Essa aqui é minha mulher que tá grávida. Oi, menina, tá boa. Esse é o cowboy viado. É, faz uma graça. Ah, dá pra perceber. É, eu não lembro. Essa aqui é minha mulher. Essa aqui é minha mulher, não faz nada não. Então linda, então alta. Essa aqui é aquela atriz. A Tereza Collor. Jorzinha. Você sabe que eu tô olhando pra você? Tu também parece aquela atriz. Aquela atriz que todo mundo conhece, a Leste. A Leste. A Leste. A cara da Leste. É a cara da Leste. Você pode sentar aqui, Leste. Senta aqui. Senta aqui. Fica à vontade. Ai, pai, Leste. Seu piado, o seu suporte. Pode sentar também. Aliás, é a coisa que eu faço, eu sento, né? Piado, desculpa. Esse senta que é uma loucura, né? Agora senta. Senta também. O grupo de vocês está que tá, né? Está que tá. Você está na cadeira. O que que vocês estão brigando? Não, filha. Não, eu tô falando com ele. Pode ficar, vamos lá, meu filho. E como é que é o esquema, então? Vamos falar. Bom, o esquema, a gente... Vamos falar da porcentagem, né? Não, eu quero saber uma coisa. Quanto é que você é esse? O que que foi, meu? Tá com fome? Olha, eu só vou te dar... Sinceramente, a criança precisa. Pode tomar, fique à vontade. Mas vem cá. Não, não, você pode tomar aqui mesmo. Não tem problema. Qual o problema? Preciso usar outro prato? Não preciso. Tu toma aí mesmo. Pé, hein? Você fica tranquila aí mesmo. Colher pra você, colher pra você. Uma colherzinha pro nono. Essa pode tá uma delícia, mas tá com gostinho meio estranho. Não é gosto estranho. Isso é coisa de rico, é açafrão que tem na sobar, açafrão. Que coisa, viu? Vou dar uma culpa ali, tô. Meu prato tá sendo usado, mas não se preocupa, tá? Palito, a mamãe vai lavar direitinho. Escuta, quanto é que vocês ganham por show, hein? Posso falar, eu gostei de falar. Quanto é? Fala pra você, a gente ganha uma nota preta. É, mais de cem reais, cem reais. Cem reais? Cem reais? Cem reais. Cem reais? Cem reais? Cem reais? Cê sabe que o senhor de Júnior não tava lendo outro dia, ganha 120. Por que que a gente ganha um pouco menos? Não, senhora. Cem reais? Cem reais 130 a 145. Ah, é? Reais por show. Ah, entendi. Mas vem cá, que roupa que eu vou usar? A da Vanessa. Não. A minha, não. Eu nem sei se ela toma banho uma vez por semana, como é? Cê toma? Minha filha, olha, eu quero te dizer uma coisa, eu não fui com a cara dessa sujeita, não, eu só tô respeitando por causa da buchula aqui, ó, ó, puxa, eu tenho que respeitar. Cê me conhece muito bem, hein? Eu sou a dona do dinheiro. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você, minha querida, a minha filha muito limpinha, muito cheirosa, ela toma banho, assim, senhora, tem épocas quando ela frequenta a sauna, quando a clientela vai mesmo que os casados querem sair férias de julho agora, por exemplo, os casados vão tudo pra sauna, o que acontece? Ela chega a tomar dois banhos por semana. Exatamente. Não pega, não. Que conversa é essa? Mas vem cá, que que eu vou cantar repertório, repertório. Cê tem algum CD? Nina, o repertório dela. Como assim, senhora? Não, meu não, vai estragar minha carreira. Ela não sabe cantar. Faz não, dona. Não segura a sua cabra, hein? Oi, peraí. Oi, peraí. Oi, você pra fora. Porque assim, não é porque tá ganhando a mulher dessa mania. Pelo amor de Deus, seu viado, vai apoiar assim. Calma, calma, seu viado, calma. Por favor, por favor. Pelo amor de Deus, eu vou brigar. Eu vou brigar, que eu tô... Fica quieta. Eu vou ficar tranquilo. Eu não falo mais nada. Um CD, pra ela tu tem que perguntar LP, LP, porque eles não têm cara de... Dá licença, minutinho. Eu gostei dela, o que eu vou fazer? Eu não gostei, ela tá dentro da minha casa. Puxa um pouco a boca. É um negócio pra gente, nós vamos ganhar uma bupunfa. Dá pra você aquela boca. É por isso que eu tô respeitando. Um minuto. Não, não, não catuca a mulher dela, ela tá grávida. Vai falar de um filho aqui. Por isso que eu tô respeitando. Vai bater polícia. Aqui não vai ter filho nenhum. Vai ter filho, porque ela vai ter filho. Vai de quatro mulheres. Vai, tá lá. É, pronto, já estamos resolvendo, só tem um problema ali de uma coisa, né? Então, nós vamos CD e o ensaio. Dá pra vocês ensaiarem alguma coisinha, que é pra gente dar uma olhada, ver se a Nina tá na condição física atual. Eu quero saber como é que é a coreografia, você entendeu? Eu quero ver como é que é a coreografia, querida. Você pode dançar pra eu ver um pouquinho? Eu vou. Eu sou viado, por favor. Mulher grávida é complicada, né? Nina. Vem cá, mulher grávida fica chata, não fica? E fica feia também. Vem, vem você. Eu, hein? Mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Ó, fica com ela. Você que tá mais grávida, amor. Fica aqui, ó. Tô vendo. Eu sei que senta, ele senta. Gente, essa é a coreografia? Ele senta, eu sei que senta. Ai, meu filho da Canela, pera aí. Olha aqui, não dá pra ela dançar, não. Eu quero avisar vocês. Ela aqui não vai participar do grupo. Vocês vão afundar, hein? Vocês vão afundar, com todo respeito ao neném. Minha carreira, eu não quero, mas você tá na hora de fazer outra coisa, a minha carreira. Nina. Tá na hora, você foi abandonar o filme. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque não deixa ela dançar. Olha a barriga que deixa dançar. Uma barriga que não deixa dançar. O que ela não pode fazer? Minha nasci pra brilhar. Eu nasci pra brilhar. Eu sabia que hoje, esse dia, ia chegar. Aí, ó. Eu brilho, minha irmã. Vou parar? O que foi? Agora eu vou parar. Eu já tô até vendo, meu amor. Vem pra cabezinho. Passa pra cá, passa pra cá. Sabe o que tá acontecendo? Olha só, Fio, eu acho que uma mulher tem total condição de fazer a tal da parada. Por nós, tá fechado, né? Negócio fechado? Vamos dividir o caixinho em três partes. Muito bom esse momento que você tocou. Em três partes? Por que em três partes? Mas quem vai ficar sem receber? O Wagner vai ficar sem dançar? Não, querido, você não tá entendendo. Aliás, você não entendeu nada desde onde você entrou aqui. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, deixa eu te explicar. Você não vai trabalhar. Quem não trabalha, não tem salário. Porque vai ficar em casa, não pode receber. Tá me entendendo? Tu, que é marido dela, você faz o favor de explicar essas coisas pra ela? Porque quem não trabalha, não tem salário. É o caso do Nuno. Calma. É o caso do Nuno. Calma, bem. Calma, bem. Eu sou uma mulher que sei tudo empresarialmente. Calma. Calma. Nem comecei, já tô querendo me dar o golpe? Calma, bem, calma. O negócio é bom, cara. Pera, ó. Tem razão, meu amor, você tá grávida, né? Tão junto pra dançar, né? Não, eu fiquei grávida sozinha. Então, eu vou ter o bebê no palco, o meu filho já vai nascer estragado com o pai desse. O pai desse, o pai desse, o meu irmão. Vai nascer estragado, já vai nascer estragado mesmo. Não fica chateado, que o importante é nascer com saúde. Nascer com a tua cara, não fica chateado. O negócio é nascer com saúde. Fica, meu filho, Pardiméli só, pelo amor de Deus. Não, é o calcão é assim, hein? Não, é. Ele senta no cavalo só pra empinar o rabo, é ou não é? Ele senta, ele senta mesmo. Tá tudo fechado mesmo, então. Dividimos em quatro partes pra não ter problema. Aí, aí, vai nascer agora. Como assim vai nascer agora? Não, tem que cuidar da minha cara antes, meu querido. Você vai, não, 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 não. Eu não sei, você tem medo. Ele é o único homem da economia. Ela leva aos pontos de saúde. Ai, que difícil isso aqui, adorei. Ai, gente, ele é muito político. Não vai ficar nessa criança. Não vai ficar nessa criança. Não vai ficar nessa criança.